Ok, vamos ver esse outro caso aqui agora. Outros casos de inequação. Ele fala o seguinte aqui, discuta a existência de raízes reais da função quadrática fx igual a x ao quadrado menos 2m menos 3x mais 0,75m, de modo que pertence a reais, isso é importante, com n pertencente a reais. Bom, continuando aqui. O que significa discutir as raízes de uma função? Discutir as raízes da função significa verificar os seguintes casos. Quando é que eu tenho raízes de uma função? É quando eu tenho delta maior do que zero. O que é delta maior do que zero? Eu vou ter o quê? Duas raízes reais. Duas raízes reais. Reais e diferentes, desculpa. Tá bom? Quando eu tenho... Esse aqui é o primeiro caso. Qual o segundo caso? Eu tenho delta igual a zero. O que significa delta igual a zero? Significa que eu vou ter duas raízes reais iguais. Em terceiro caso, eu posso ter delta menor do que zero. O que significa delta menor do que zero? Significa que não há raízes reais. Então, quando ele fala discutir a resistência, ele quer que a gente discuta o delta dessa função, baseado nessas coisas que eu falei aqui. Vamos fazer? Primeiro caso. Primeiro, vamos montar o delta, né? Vamos lá. Ficar como? Delta igual a b ao quadrado. b ao quadrado. b ao quadrado significa que vai ficar esse cara aqui ao quadrado. Eu vou colocar direto aqui. 2m menos 3 elevado ao quadrado. Henrique, tu não colocou o menos. Não é necessário, porque todo número negativo elevado ao quadrado ficará positivo. b ao quadrado menos 4 multiplicado por a multiplicado por c, que é 0,75m. Então, delta vai ser igual a quanto? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro multiplicado por 2 segundo. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12m. Mais o quadrado do segundo. Menos... Quanto que é 4 reais multiplicado por 0,75? Vai dar quanto? Obrigado, meu querido. Menos 3m. Então, delta vai ser igual a quanto? A4m ao quadrado menos 15m mais 9 e acabou. Então, quando ele pergunta aqui nesse problema, vamos lá, resolver o caso. Isso aqui vai ser o meu esqueleto. Isso aqui vai ser minha equação básica. E é a partir dela que eu vou fazer meus cálculos, tá bom? Qual é o primeiro cálculo? O primeiro cálculo é... Delta tem que ser o quê? Maior do que 0. Então, vai ficar como? Eu tenho que fazer o estudo de sinal disso daqui. Desculpa. Desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Bora fazer logo o estudo de sinal disso daqui. Como é que se faz o estudo de sinal? Como ele quer positivo, igual a 0 e menor do que 0, é muito mais simples eu achar as raízes logo. Montar um gráfico para ele e depois analisar caso a caso. Tá bom? Então, vamos lá. Faz normal. Delta igual. Isso. Então, a equação que eu tenho, qual será? Vai ser 4m² menos 15m mais 9 igual a 0. Então, vai ficar como se aqui delta igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Esse delta vai ser igual a quanto? 15². Só um minuto. Fica 15², que é 225, menos 16 vezes 9, que é igual a 144. Delta igual a... 225 menos 144 é igual a 81. Portanto, raiz de delta igual a 9. Observe que eu peguei essa equação e igualei a 0 para poder analisar. Tá bom? Vou terminar. Ficar como se aqui... Vai ficar x igual... Aliás, m igual... A menos b, mais ou menos raiz de delta, que é 9, dividido por 2 vezes a, que é 8. Fazendo o cálculo direto, vai ficar como? Vai ficar 15 mais 9... 15 mais 9, dividido por 8. Isso aqui vai dar 3. Isso aqui, duas linhas. Vai ser igual a quanto? Vai ser 15... menos 9, dividido por 8, vai ficar 6 sobre 8, que é 3 quartos. Agora, o sinal, senhores, o estudo do sinal aqui, fica como? Quais os valores que eu achei? Aqui é 3 quartos. E aqui é 3. A função original, essa aqui é positiva e negativa? Positiva. Então, fica como? Isso aqui é positivo. Aqui é negativo. E aqui é positivo. Vamos responder cada uma. Vamos lá. Quais são os casos que eu estou estudando? Primeiro caso, eu tenho que verificar quando é que a função tem um delta maior do que zero. Delta maior do que zero é quando a função é positiva. Quando é que a função é positiva? A esquerda é de 3 quartos e a direita é de 3. Ou seja, quando x for menor do que 3 quartos ou quando x for maior do que 3. Segundo caso, delta igual a zero. Onde é que eu tenho delta igual a zero? Nas raízes. Aliás, x não. Isso aqui é m, né? Quando m for igual a 3 quartos ou quando m for igual a 3. E para acabar, quando é que eu vou ter delta menor do que zero? Eu vou ter delta menor do que zero quando for negativo. E aqui no gráfico, o negativo é entre 3 quartos e 3. Então, 3 quartos menor do que m, que é menor que 3. Então, recapitulando, nesse tipo de caso, a gente vai ter que lembrar da teoria, montar a inequação e fazer a análise de sinal por sinal. Senhores, isso aqui é mais lindo que as caras da Tio Hans. Tudo bem? Vamos lá fazer exercícios agora.